O aparecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos Link na descrição Fala aqui galera Mais um bicho aqui do canal Giga e Craft BR Aqui que eu já vou estar ensinando pra vocês como fazer Este Iron Golem de fogo galera Virem este Iron Golem de fogo Você pode ver que ele está pegando fogo de verdade Ele não está morrendo galera Então, se você já curtiu essa ideia galera Já deixa o seu like Se inscreve no canal pra estar fortalecendo E agora eu vou ensinar a vocês como fazer um deste aqui galera Então, bora pro vídeo galera Primeiro de tudo galera Você vai ter que ir aí na descrição Entrar no link que está aí Você vai ser redirecionado para Google Play A não ser que você já tenha galera O aplicativo Toolbox Que é um aplicativo Ele não é mod Não, não é mod É a mesma coisa que você está colocando Fogo nele Vocês vão entender Primeiramente vocês vão estar criando o seu Iron Golem aí Né galera Deixa eu só Pegar aqui é tudo a mesma coisa Você vai estar criando o Iron Golem aí Normal Pronto Criou o Iron Golem aqui galera Você vai pegar a poção de resistência ao corpo Vai tacar o corpo Vai tacar o corpo Vai tacar o corpo Tá com isso Pronto Tá com isso Eu vou entrar agora nesse Mzinho aqui Que aparece bem aqui no cantinho Dá uma picareta com uma espada aqui No meio Vai descer e vai caçar fogo Ó Fogo Viu galera Não é É a mesma coisa que você colocar fogo Só que aqui O fogo é mais forte Aí fica mais legal Então não é mod Entendeu Você vem e clica mobs aqui galera E caça o Iron Golem O Iron Golem tá bem aqui galera Depois que você tá clicando O seu Iron Golem vai virar um Iron Golem de fogo Ele não morre Ele tá pegando fogo de verdade Ó Vou colocar um mob aqui E você pode ver que o mob Ele vai ficar pegando fogo Ó Quando chegar perto dele Vou colocar outro mob aqui pra você ver Ó Vamos colocar um Deixa eu andar De chegar perto dele Se queima Ixi Eu acho que não Acho que ele tem que ir sim Galera Vamos colocar aqui ó Vamos colocar Criatura Vamos colocar uma criatura Ó lá galera O Hit ainda é maior ainda Porque vai botar fogo No negócio Então galera Esse aqui foi um vídeo Bem rápido mesmo Você pode ver que o vídeo Foi bem rápido Mas é um tutorial bem legal Pode ser rápido Foi bem legal E E você pode também Poder Ficar curando também E ser mais forte Galera Então galera O vídeo é esse aí mesmo Deixa o seu like Se inscreve no canal aí Deixa o seu belo e lindo like aí Galera Vai tá aparecendo aí agora A minha plaquinha aqui no canto Ó Respeite ela galera Like Dê um like pra ela aí ó Então galera Falou Até o próximo vídeo Se você é novo Se inscreve no canal E fui Meta de Pelo menos De 20 likes Galera Fui Like 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 About Tchau SQUIS E aí Fui Tchau Tchau